Bom, pessoal, e o vídeo de hoje começa numa fazenda muito especial aqui do Vale do Café, a Fazenda Santa Eufrase. Em 1905, meu bisavô comprou a fazenda. Foi a vassouras, pagou, pegou os documentos, chegou aqui e perguntou ao antigo dono, a fazenda é minha? É sim, senhor. Então queima tudo. Uma cobra cega, tá? No meio do cafezal. Minha avó ganhou essa fazenda. Ela passou imediatamente para os dois filhos que ela tinha, Chiquito, meu pai e Alzirinha. Meu pai gostava de falar inglês, minha tia gostava de falar francês. Não comunicavam. É muita coisa legal que você vai curtir aqui nesse vídeo. Vamos lá? Vamos lá. Dona Bete, se apresente para o pessoal, fala um pouco onde nós estamos, qual cidade, qual local. Essa cidade é a cidade de vassouras, que na época do café foi rainha, teve muito movimento de transporte de café, cultura do café. Hoje em dia passou a ser de gado, mas aqui na fazenda tem memórias do café por todo lado. Por todo lado. Dá gosto de ver. Para quem é um amante do tema e gosta, hoje você vai ter a oportunidade de ver com a gente uma visita guiada ao casarão, a fazenda Santa Eufrase. Então vai ser um vídeo diferente de qualquer coisa que você já viu aqui no canal. Pessoal, e antes da gente continuar o vídeo, dá uma olhada no que eu preparei para vocês aqui. Isso aqui foi um baralho que foi distribuído em 1922, foi um souvenir da época, olha aqui. Souvenir do centenário da independência do Brasil em 1922. E agora, gente, olha que bacana que eu trouxe para vocês. Vocês vão poder adquirir, vai embaladinho assim para vocês, bonitinho. E ele tem toda uma referência de 1922, olha que bacana. Então todas as cartas, cada uma tem uma particularidade diferente, olha que bacana. Então se você quiser adquirir o seu loja.fazendasantigas.com e também os calendários 2023 com valores especiais. Olha aí, uma coisa mais linda, gente. E vamos seguir para o vídeo agora, hein? Hoje você vai ver um vídeo da gente dando uma volta, conhecendo aqui a casa com a Dona Bete e com o grupo. O pessoal vai estar junto, não é isso mesmo? Sim, senhor. O início da construção foi em 1830. A casa começava aqui nesse lampião, até contar uma, duas, três portas, acabava a casa. A profundidade era metade que tem hoje. Então, aí a família cresceu puxadinho. A casa é cheia de puxadinhos. Cuidado, vai ter degrauzinho desse tamanho na porta, de um cômodo para o outro. Cuidado com os degrauzinhos, tá bem? A Ezequiel Padilha foi o fundador da fazenda. Aqui, essas pedras que vocês estão pisando, era o terreiro de café, aqui na frente. Atrás dessas árvores tinha um correr de construção, não posso chamar de casa. Era a senzala e túlia, ali atrás. Isso foi indo até 1905. Em 1905, meu bisavô, natural de Passos, Minas Gerais, comprou a fazenda. Foi a vassouras, pagou, pegou os documentos, chegou aqui e perguntou ao antigo dono, a fazenda é minha? É sim, senhor. Então, queimar tudo? O senhor está ficando louco? Queimar café? Meu bisavô disse, o senhor está perdendo dinheiro com café? Por que eu vou continuar a perder dinheiro? Queimou tudinho. E foi a Índia, trouxe gado, zebu, começou a criar gado para corte. Comprou outra fazenda, comprou outra fazenda. Numa ocasião, até a aposentadoria dele, em 1928, ele possuía 42 fazendas nessa região. Em 1928, resolveu aposentar e celebrar 50 anos de casada. Boda de ouro, festa no Hotel Glória. Não queria presente de ninguém, absolutamente, vamos celebrar. No final da recepção, sorteou uma fazenda para cada um dos oito filhos. Minha avó ganhou essa fazenda. Ela passou imediatamente para os dois filhos que ela tinha, Chiquito, meu pai, e Alzirinha. Meu pai gostava de falar inglês, minha tia gostava de falar francês. Não comunicavam. Então, meu pai comprou uma fazenda do outro lado do Paraíba, em Barra do Piraí, e fica para lá, e minha tia cuidou dessa fazenda há 60 anos. Aí, atrás dessas árvores, tinha um curral de vacas. Minha tia disse, eu olhar para o curral da minha casa, nunca plantou aquelas árvores. Elas, em 1930, vão completar 30 a 100 anos de existência. Mas a casa, com o passar do tempo, precisava de reforma. A Gaspetro queria atravessar um gasoduto na fazenda. O Iphan disse, essa é a única fazenda tombada pelo Iphan nessa região. Não pode mudar nada. Conversa, conversa. Atravessaram um gasoduto na cabeceira do açude, mas restaura a casa. Em 2018, 2019, foram 18 meses de obra. E eu, com 19 anos, me mudei para Chicago. Casei, trabalhei, tive dois filhos maravilhosos que moram por lá ainda. Passei 23 anos lá e trabalhava em turismo. O que eu vou fazer com essa fazenda? Vou fazer isso. E continuo trabalhando com turismo. Como eu disse, eu morei 23 anos fora do Brasil, mas eu vim a visitar minha tia com muita frequência. E eu, um dia, estava chegando aqui de carro e ela descendo ali com um casal. Ela vira para eles e diz, está vendo aquele trabalho de pedra? Sim. Aquilo era a fundação da tulha e da senzala. Minha tia foi a segunda mulher no Rio de Janeiro a ter carteira de motorista. Nunca deveria ter, porque mão contra mão, o que é isso? Para quê? Ela ia rápido. Tenho aqui, o último carro que ela dirigia em Vassouras, quando ela apontava na rua que eu morava, eu estaria brincando na calçada. A minha mãe, para dentro, Silvana, para dentro. Dona Alzirinha está vindo aí. Ela, calçada, era a mesma coisa que estrada. A minha mãe também é matada, não tem diferença. O papai ficou impressionado, trabalha, não sei o quê. Aí ele disse assim, dona Alzirinha, isso aqui é ruína de quê? Isso não é ruína. Eu que construí. É um monumento a mim mesma. Não acredito. Você acredita nas palavras de minha tia? Não acredito. Eu não acredito ser uma figura. Dona Bete, e a gente está aqui no meio de um cafezal na Fazenda Santa Eufrásia. Me conta um pouco sobre essa história do café aqui na fazenda. A fazenda tem dois milhões, mais de dois milhões de metros quadrados, e era totalmente coberta com pé de café, na época que o café era a fonte de renda dessa região. Em 1905, meu bisavô terminou com o cafezal, e introduziu o gado zebu, começando nessa fazenda. O café agora foi plantado há cerca de 18 anos, e está na época de dente de cachorro, que é o início da florzinha do café. É muito lindo quando ele pega a florada, né? Então, essa eu não conhecia. Esse período é dente de cachorro? Dente de cachorro. E você olha, ele se assemelha, cara. Olha que bacana. O meu café, a maioria, 95% dele amadurece amarelo. É catucaí arábica. Quem já viu aí uma cobra cega? É uma cobra cega. É uma minhoca pré-histórica, gente, eu achei. Olha o tamanho. Uma cobra cega. Uma cobra cega, tá? Gente, é um minhocão, né? É, vamos falar a verdade? Ah, achei que era uma minhoca, gente. É uma minhoca gigante, né? Olha, Lu, essa minhoca é bem maior do que as nossas minhocas, né, filho? Olha aí. Olha só. Os pescadores vão olhar e falar assim, ah, um dia de pesca, hein? Você pega até fora, ó. É, nossa. Por que, pra que foi criado o açúcar? O que, pra que foi criado o açúcar? Tinha muita atividade lá. Era, a água era levada no nível aqui e gerava energia lá embaixo. Antigamente, isso aqui era onde as cinhais pegavam sol. Tinha duas árvores, que eu tenho foto dela. Uma era essa aqui. A outra caiu em 1942. Minha mãe disse que tava almoçando, ouvindo barulho. Uma deles caiu, aí o segundo ficou em pé. Aí, quando caiu, eu disse assim, eu vou cortar, fazer um banco. Ah, quebrou minha máquina. Ah, vai ser um banco assim mesmo. Não vou mudar mais nada. Os senhores iam para o açude andar de barco, de bote, que chama, e nadar. As cinhais... As cinhais molhavam a mão. Ah, mas é refrescante, era refrescante. O vento brinca com você. Quando eu era criança, nós sempre chamávamos essa árvore figueira selvagem. Aí eu perguntei, por que que é selvagem? Porque ela não dá frutos. Tá. Mudei pra cá 20 anos atrás, venho com frequência. Outro dia eu olhei pra cima, cheio de frutos. Ah, agora é só figueira. Jogar fora a selvagem. E agora, vocês já pensaram, você já pensaram, você ter um patrimônio desse que pertenceu aos seus antepassados e você ter isso preservado na tua fazenda? Como esse carro, a gente tem várias peças de época aqui, troles, carruagens, um barco de época, muita peça antiga, peças de agricultura da época do lado de lá que nós vamos ver também. Ou seja, são muitas peças que a gente tem que mostram aí o que foi esse período, o que foi essa época aí do século XIX, alguns tempos depois disso também, como esse carro já há um tempo posterior. Mas você vê um mesclado de época, mas tudo remetendo aí a um período relacionado à fazenda Santa Eufrádia. Muito bacana a gente ver, né? E aqui nesse outro galpão, a gente tem mais várias peças, dentre os tesouros que a gente tem aqui dentro, tudo muito original, tá? Isso é importante falar pra vocês. A gente tem uma liteira, gente. Essa liteira é toda original, você vê que o teto dela é de couro, todos os acabamentos. Aqui você tinha, é uma peça icônica do período de escravidão, tá? É importante a gente falar isso. Aqui ficavam dois escravizados, um do lado de cá e um do lado de lá e o senhorzinho aqui dentro, ou assim, a que fosse, né? E eles eram carregados ou pela fazenda ou ir pra algum lugar, se locomover em pequenas distâncias às vezes. Você já ouviu a expressão pé rapado? Pois é, a peça pé rapado, na verdade, é um rapapé que fica geralmente nos cantos do lado de fora das casas, igrejas e tudo, que a pessoa chegava e raspava o pé. Só que, por que ficou conhecido que uma pessoa é pobre e ela é pé rapado? É justamente porque tinham peças como essa, que as pessoas de posse, ricas, elas vinham sendo carregadas ou vinham em carruagens e não sujavam os pés. Então elas vinham aqui dentro e daqui ela já ia direto pra um local, olha só como é que é o interior, ó. Daqui ela já saía daqui direto pra um local seco, limpo e não sujava os pés. Já o escravizado não, o escravizado saía pisando em tudo, descalço muitas vezes e sujava os pés. Então ele tinha que raspar o pé no rapapé, então ele ficou conhecido como pé rapado. Então aquele pessoa que não tem dinheiro, não tem posse, não é abastado, diferente do senhorzinho que andava e não sujava os pés. Você tem aqui carruagens como do lado de lá, maquinário que cuidava, fazia parte da produção de café, uma banheira original que era do interior da casa, tá? Mas no antigo restauro que fizeram foi retirado de lá, carro de boi, peças de arado originais, olha aqui ó, peças de arado originais. Olha que interessante, tá vendo aí? Isso aqui é um arado mesmo, isso aqui é de capinar, né? Capinadeira que fala, capineiro, agora não me lembro o nome, mas é de capinar, você vê que se assemelha a pequenas inchadas, né? E ali uma colheitadeira, inclusive tinha um rapaz na visita aqui que é um amigo nosso, que é o Aloysio, um abraço ao Aloysio. Ele falou que essas peças são raras de você encontrar, porque o que colocava aqui dentro corroía toda essa peça. Aqui dentro vinha um adubo, essas coisas assim, e corroía muito essas peças. Então é uma peça que é rara de você ver preservada, né? São peças que simbolizam um período, né? Muito bacana, vale a pena de você vir conhecer aqui na Fazenda Santa Eufrália. Sejam bem-vindos, pessoal, à Fazenda Santa Eufrásia. E agora vocês vão conhecer o interior da Fazenda, que é um espetáculo. Mas antes eu quero te perguntar, você já se inscreveu no nosso canal? Pessoal, se inscreve no canal, tá fácil. Você vai ver que do ladinho aí direito tem um íconezinho aí do YouTube, clica nele que você vai poder se inscrever no nosso canal. É importante pra gente, você ajuda, colabora com o projeto, você não gasta um centavo. E outra, tá? Se você quiser, saiba mais aí sobre ser membro do nosso canal. Você vai ter muitos benefícios, acesso a vídeos exclusivos, descontos na loja, opinião em vídeos nossos, participações em projetos especiais que a gente faz, descontos em visitas, muitos benefícios pra quem é membro. E na verdade, o fator principal é você colaborar com o nosso projeto de continuar catalogando as fazendas pelo Brasil. Agora, chega de falar e vamos conhecer o interior. Quando meu bisavô comprou, em 1905, tinha a mesa da sala do jantar, o armário, uma cama e ponto final. O resto todo, minha tia gostava de imóveis antigos, todo mundo sabia. Ela tinha um amigo, Ivo Azevedo, que era dono de uma livraria no Rio, morava numa casa imensa em Laranjeiras. Aí ele falou, Alzirinha, vamos vender a casa e tem um espelho que só cabe na sua fazenda. Você quer? E veio pra cá. Esse conjunto aqui, eu tinha um tio-avô, nunca se casou, não tinha herdeiro, não tinha ninguém. Morreu sem testamento, a família toda, eu quero a fazenda, eu quero casa. Minha tia disse, eu quero uns móveis. Esse conjunto veio da fazenda dele, de Petrópolis. O piano, esse piano, uma prima de uma fazenda em Piraí. E minha tia sabia que a Light tinha comprado pra inundar e fazer a represa de Piraí, pra nos dar a luz. Ela chegou pra prima e disse, cadê o seu piano? Ah, tá dentro da casa. E a mesa da sala do jantar? Ah, tá lá dentro. Caminhão? É meu. E trouxe o piano e a mesa no outro cômodo, eu vou mostrar. E foi assim, mobiliando a casa inteira. Aqui o chão é original, 99% das tábuas são de peroba do campo, original da fazenda. Nós vamos por aqui. E cuidado, porque tem um degrauzinho. A casa terminava aqui, antigamente. Então, o puxadinho tem degrauzinho, tá bom? Vem por aqui. Esse quarto minha tia ocupava, toda vez que ela vinha a vassouras. Aqui era uma caixinha de prata que vinha com sabonete da França. Isso aqui são um conjunto de prata. Aqui é pra unha. Aqui é a calçadeira. E aqui, quem me disser, pra que serve? Ganha duas sobremesas. Pra fazer caixinha no cabelo. Não é pra cabelo. É pra bigode. Não é pra pelo. Não é pra pelo. Não é pra pelo. Ninguém viu isso na vida, né? Não. Eu comi muita sobremesa. Meus dedinhos ficaram mais grossos. Não entram na luva. Então, eu alargo os dedos da luva com aquela ferramenta. Aqui é pra segurar o coque. É um grampo de coque. Isso aqui é pra abrir carta. Agora, esse aqui de marfim e prata é pra abrir livros. Os livros todos vinham fechados. Isso aqui, eu me ficava muito intrigada. Porque a minha tia falava, isso é um polidor de unha. Olha. Hã? É. Veio um especialista em tartaruga e me disse. Isso aqui é tartaruga loura. A parte da barriga dela não é do casco. E isso aqui é chamar a pele da barriga de cabra. E isso aqui é pra polir unha. Olha. O que aconteceu com ele? Não sei. Não é esse, não. Isso aqui era usado, eu me lembro, eu era criança. Eu ia ao Rio, ela ia ao Rio, pra carregar notas de dinheiro. Poxa, um pequeno. Dinheiro. Isso aqui é meu favorito. Porque é uma miçanga, uma bolsinha pra ir ao baile. Aqui dentro, você leva um papel e lápis. Chegando lá, por favor. O senhor gostaria de dançar comigo? Claro. Por favor, ponha seu nome. E que tipo de música? Valsa, samba. Que legal. Essa peça aqui é uma peça usada antigamente nos quartos. Hoje em dia vai em todo lugar. Recaminé. Madame Recaminé, rica, exótica, que gostava de receber seus convidados. Reclinada. Deu nome à peça. Pra vocês, a cama que é de jacarandá e tem esse feitio aqui no pé e na cabeceira. Eu, quando assumi a fazenda, tinha que montar essas câmeras que estavam todas desmontadas por causa da obra. Aí eu telefonei pro infam. Isabel, a cama com cabeça de pato está me dando trabalho. Quase que ela me mata no telefone. É colo de cisne, Elisabeth. Sim, senhora. Minha cama de colo de cisne. Ela toda brava, né, Isabel? Ih, brilha, brava. Esse armário é de vinhático. Isso aqui é madeira. Isso aqui é a raiz do vinhático, que fez essa tábua. Olha o poste, como é que gira. E olha como é que eles seguraram aquela tábua. São duas borboletas. Não tem cola, não tem parafuso, não tem prego, não tem nada pra segurar. É só encaixe, puro encaixe. Aqui tem uma gaveta que é quase gaveta de igreja. Dá pra ir pra gaveta, gente. Ela é pra sinhais, botar os vestidos e não amarrotar. É uma massa. Deitadinha. Essa é a Santa Eufrásia. A Santa Eufrásia nasceu em 380, em Constantinopla, atual Turquia. Com cinco anos, o pai era político em Constantinopla. E só tinha ela como filha. Ele faleceu, ela tinha cinco anos. A mãe vendeu tudo em Constantinopla e mudou-se pra Grécia. Ela cresceu na Grécia e a mãe levava ela pra fazer caridade. Visitava orfanatos, conventos, tava roupa, comida, dinheiro, o que for. Aí ela com sete anos entrou no convento e disse, mãe, eu quero ficar aqui. E ficou. A dieta nesse convento era chá. Chá à noite. Depois passou a ser chá à noite, dia sim, dia não. Ela não durou muito. 412 e morreu. 32 anos. Chá não segura ninguém. Mas fez muitos milagres. Quando meu bisavão comprou, ela, aquele armário, e o viático naqueles quartos que estavam aqui. Mas quem é que vai carregar essa mesa e botar onde? Nós nunca entramos pela frente. Sempre por aqui, porque tinha isso. Esse fogão funciona com gasolina. Olha que espetáculo. Uma pessoa já veio aqui e disse, eu posso consertar, mas não recomendo. Então, virou armário. Porque a gasolina ficava ali, né? Armário. Imagina, botar do lado do fogo. Aqui era o escritório da minha tia. Ela abria essa porta. O peão entrava. Ela fazia o pagamento, conversava sobre o trabalho e tchau. E olha como eram as pernas da mesa, da escrivaninha dela. Pesadíssima, né? Ah, é. Você não fica aí e ninguém mexe. Chegamos ao final de mais um vídeo. Então, eu agradeço vocês que chegaram até aqui. E a dona Beth tem um recado especial para você. Gostaria de convidá-los para vir visitar aqui em Vassouras. Fica menos de duas horas do Rio de Janeiro. E recebemos qualquer dia da semana. Por favor, venha nos visitar. É isso aí. Vamos gostar muito. Obrigado. Como é que é o contato que faz para a senhora? Eu tenho telefone 24 999 94 94 94. Obrigado, dona Beth. Eu agradeço, tá? De nada. Obrigado por ter recebido a gente aqui também. Foi muito bacana. Espero um dia poder voltar. Tá bom. Obrigado. 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 Obrigado.